Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha transição capilar. Então, se você já se interessou com o assunto, deixe seu like, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar muito, muito mesmo, muito mesmo, gente. Então, se inscreve aí, se você não é inscrito, se você está vendo esse vídeo e não está se inscrevendo no meu canal, vou ficar muito triste com você. Certo, vou ficar muito triste com você, eu não sei quem é você, mas vou ficar muito triste com você, se você não for inscrito no meu canal e não deixar o like, tá? E isso me ajuda muito. Então, vamos falar um vídeo muito interessante sobre a minha transição capilar, gente. Bom, a minha transição capilar não foi muito difícil. Na verdade, eu comecei a minha transição capilar em janeiro, faz quatro meses que eu comecei ela. E sim, já está cacheado, já, quase tudo, porque falta essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é um pouco ainda, né, frescurente, essa parte aqui, que está uma lindeza, que eu cortei, né? Mas vamos deixar mais pra... O meu cabelo não foi muito difícil de cachar, porque eu nunca fiz progressiva no cabelo todo. Eu fazia só aqui, assim, ó. Aqui na frente, só pra baixar aqui, né? Porque quando eu tinha cabelo liso, eu não gostava dessas jubinhas aqui, nessa parte aqui. Ficava muito, né? Assim. E eu não gostava. E aí eu fazia progressiva, né? Mas eu também acho que fiz poucas vezes. Acho que foi ano passado, que eu fiz poucas vezes isso, mas também, né, prejudicou um pouco meus cachos e tal. E eu também passava muito a prancha. Quando eu passava a prancha, eu ia lá todo dia lá, fazendo um negócio pra ver. Qual que tá aqui? Eu baixando aqui, passando na prancha toda hora. Toda hora que eu colhava pra ir pra escola, passava a prancha. E as polos ficaram, né? Ficavam uma merda. E eu gostava, tipo, eu olhava no espelho e ficava assim. Eu falava, nossa, como eu tô bonita hoje. Eu ia tirar uma foto. Eu ia tirar mil e escolhi uma só. Tudo bem. Mas agora não. Agora, quando eu decidi que tava na transição, eu tava num sítio, que era aniversário da minha mãe. Aí eu entrei na piscina, saí e tal. Deixei, lavei o cabelo. Quando eu fui ver, tava tudo cachinho. Eu falei, ah, que bonito, né? Eu acho que eu quero botar os cachinhos, quero botar os cachinhos. Pra botar os cachinhos. Até que minha mãe falou, tá bom, você pode botar os cachinhos. Eu vou comprar clima pra você, eu vou te apoiar. E eu fiquei assim, aí eu tirei uma foto, né? Postei no Facebook, voltou nos meus cachinhos. Que é essa foto aqui, que tá aparecendo aqui agora pra você. Você é uma pessoa linda, maravilhosa que eu sou. E deixei assim por um... Acho que por um mês eu deixei assim. Até que eu decidi cortar as pontas vezes que tá aparecendo na foto ali. Naquela foto que eu tirei, que eu mostrei agora. E eu decidi cortar, né? Porque ela era aqui, de liso, assim. Tinha até aqui e ela lisa aqui. Aí eu cortei tudo. Passei tesoura e agora ele tá enroladinho. Tem algumas coisinhas aqui, mas tá enrolado agora, tá... Ó, tá bom. E... E eu não sabia passar creme direito. E eu... Nossa, eu era uma pessoa que... Se bobear até hoje, eu não sei passar creme em mim mesmo. E agora, né? Eu passo... Eu passo, pegava o creme assim, ó. E passava em todo o cabelo assim e pronto. Tô diva, maravilhosa. Passava o gelzinho que eu tenho aqui. E pronto, gente. E vou sair assim. Aí quando secava, pum! Virava uma juba de leão. Mas não é aquela juba hidratada, bem bonita, né? Que você passava creme, faz assim e tal. Não. Ficava uma juba feia mesmo. Feia, feia mesmo. E eu amarrava. Fala, nossa, gente. Ninguém quer me ver assim. E eu amarrava e fazia coque, fazia rápido cavalo. Qualquer coisa pra que tampasse, né? Uma juba de leão minha lá que eu não gostava. E agora... E no meio da transição. E agora... Quando eu tinha meu cabelo liso, eu estava assim. Gente, meu cabelo liso... Antes que eu esqueça. O meu cabelo liso, eu era assim quando eu tinha cabelo liso. Tá bom, gente? Eu sou linda, maravilhosa. Passava batom. Você achava linda. Minha maravilhosa que era. E... Eu me sentia poderosa, né, gente? Mas aí depois eu fui vendo. Fui aprendendo a passar creme. E eu agora faço igual a minha finalização. Meu primeiro vídeo que eu soltei. Quem não viu, vai lá ver agora, minha filha. Vai lá ver que, ó... Tá show de bola. Não sei de bola assim, não, né? Porque era meu primeiro vídeo. E blá blá blá. E tava uma coisa horrível. Esse aqui é meu segundo, tá, gente? Antes que vocês esqueçam. Pra pessoa que tá chegando aí agora, é o meu segundo vídeo no canal. E quem não viu o vídeo, vai tá aparecendo aqui em cima nos cards. Que eu não sei que lado é. Que eu tô meio confusa hoje. E aí... E... E... Ó, gente, tá falando... Já tô querendo ir embora, já. Parar de falar com vocês. Agora o meu cabelo está assim, ó. Meu cabelo tá assim. Tá quase tudo enrolado. Só falta uma mecha aqui, assim. Mecha. E a minha franja, né? Que tá quase porque eu cortei, ó. Essa parte aqui, por exemplo. Tá enrolada já porque eu cortei, né? Só que eu não posso cortar muito porque ela é minha franja. E ela é a principal. E quando eu amarro o meu cabelo, né? Porque eu fiz merda. Eu fiz merda no meu cabelo. Eu cortei. Quando eu amarro, ela fica toda assim, ó. Fica toda assim. E eu tenho que pegar a presilha. Tem muitas vezes que eu colocar o cabelo assim, embaixo do outro. Pra tampar. Porque o povo fica rindo de mim. É, o povo fica rindo de mim. O povo acha que eu sou palhaça, sabe? É, muito triste isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou de mim? Se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal que, ó. Isso vai me ajudar muito. Vai me ajudar vocês também. Que eu vou trazer dicas. Vou ser legal. Eu sou uma pessoa legal. Só uma pessoa engraçada, sabe? E vai ajudar vocês muito aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aí. Tchau. Beijo.